Alô Palmitau, o que é bom tem que continuar. Vote na honestidade e no trabalho sério. Ronk Marquinho Tortinho 55, Palmitau no rumo certo. É Palmitau no rumo certo, Ronk Marquinho Tortinho 55. É Palmitau no rumo certo, honestidade, competência e tradição. É Palmitau no rumo certo, com Ronk Marquinho Tortinho 55. É Palmitau no rumo certo, honestidade, competência e tradição. Roberto Ronk arrumou a nossa casa, prefeitura está em dia, tudo está no seu lugar. Saúde, assistência e educação, 55 é transparência, muita garra e decisão. É Palmitau no rumo certo, com Ronk Marquinho Tortinho 55. É Palmitau no rumo certo, honestidade, competência e tradição. É Palmitau no rumo certo, com Ronk Marquinho Tortinho 55. É Palmitau no rumo certo, com Ronk Marquinho 55. Palmitau no rumo certo, Palmitau no rumo certo.